Fabiola, você falou que você é fã do Bon Jovi. Ô! Então, ó. Bon Jovi, ó. Canta, Londi. Canta, Londi. O Bon Jovi se rendeu à música brasileira e vai cantar malandramente aqui no Balanço Geral. Ele foi bem? Ah, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. A menina inocente... Malandramente... Ó lá. A menina inocente... Olha isso. Malandramente... Escaraz carente... Envolvida com a tropa... Começou a seduzir... Malandramente... Meteu o pé pra casa... Olha isso. Olha isso. Você assistindo com a gente o Bon Jovi cantando malandramente. É. Foi bem ele, Lombardo. Poxa. Pra mim é isso. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Olha isso. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Sensacional. O Lombardi tava dando uma dançadinha aqui, escondido. Não, essa aí eu gosto dessa música aí, ó. Essa música é muito legal. Ele fez uma dancinha aqui, assim. Olha lá, olha aí, ó. Aí quando volta ele para aí, ó. Ele para. Não ficou legal essa montagem? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Ótimo. Ficou agora a Jade Bond e gosta mais, né? É o Lombi. Ó, quem fez isso foi o pessoal do Golpe Baixo. É o pessoal do YouTube que fez isso. É o canal que eles fazem essas montagens. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Legal demais. Fabiola, vou falar de um assunto sério agora. Arito...